Olá, você e todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta. O Brasil em Pauta tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no programa, a Secretária de Enfrentamento à Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Aparecida Gonçalves. Bom dia, secretária, seja bem-vinda. Bom dia, Luciano. Obrigada pela oportunidade. Prazer em recebê-la aqui no Brasil em Pauta. No programa de hoje, vamos conversar sobre o DISC-180. A Central de Atendimento à Mulher atingiu 532.711 ligações no ano passado, totalizando quase 3 milhões e 600 mil atendimentos desde que o serviço foi criado em 2005. A secretária Aparecida Gonçalves começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem de Belo Horizonte, da Rádio América. Fala Kátia Gontijo. Bom dia, Kátia. Bom dia, Luciano. Bom dia, secretária Aparecida Gonçalves. É um prazer novamente participar deste programa de repercussão nacional. Bem, secretária Aparecida, o levantamento, segundo foi feito pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, aponta que em 2013 subiu de 50% para 70% o percentual de municípios de origem das chamadas do 180. Mas isso ainda parece não ser suficiente para combater a crueldade sofrida por nós mulheres. Na sua opinião, secretária, o que falta, de fato, para fazer parte dessa parceria em que haja o combate contra esta violência? Bom dia, Kátia. Bom dia a todos os ouvintes de Minas Gerais. Kátia, eu acho que, na verdade, o que falta é uma maior conscientização da população e a gente acabar efetivamente com a nossa cultura machista e patriarcal que nós temos no Brasil. É importante dizer que nós temos uma cultura em que as relações de poder ainda estão estabelecidas com os homens. E isso, vários estudiosos têm mostrado que termina autorizando o homem a agredir a mulher, porque ela cabe o papel de cuidar, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de cuidar do marido, e ela passa a ser, a partir daí, também uma propriedade. Então, é importante que toda a sociedade trabalhe e pense a questão da violência contra a mulher, não só o Estado. Nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de orçamento, mas nós também precisamos de que as escolas, que as igrejas, que a família, que a comunidade, que a associação de moradores do bairro, que o grupo de mulheres, que toda a sociedade, de fato, diga não à violência contra a mulher. Alguma outra pergunta? Kátia Contígio, da Rádio América. Sim, secretária Aparecida, nós aqui em Minas estamos no 15º ranking dos municípios que mais ligaram para o disco 180. A senhora colocou muito bem a posição aí, em que nós vivemos num machismo muito grande, né, na nossa sociedade. A senhora acredita que políticas públicas, como as que estão sendo promovidas, principalmente agora que nós temos uma presidenta aí no poder, possa amenizar os impactos nesses pequenos municípios? O Kátia, eu acredito sim. Eu acredito porque quando as mulheres começam a ligar para o 180, quando elas começam a denunciar, efetivamente significa que elas começam a acreditar que o Estado brasileiro, né, que tem na sua chefe maior de Estado, uma mulher, né, a Dilma Rousseff, que tem compromisso e tem dito permanentemente tolerância zero à violência contra a mulher, tem dito desde que ela tomou posse, faz com que as mulheres... E tem uma lei, como a Lei Maria da Penha, que eu acho que é fundamental, né, que garante que o Estado lhe dê segurança, que lhe dê tranquilidade para fazer a denúncia. Nós vamos começar a inverter. Deixa de ser aquela coisa de marido e mulher não se mete a colher, né, foi sempre assim com a minha mãe, com o meu pai, com a minha avó. Então, assim, na verdade, a gente começa a mudar o comportamento da sociedade brasileira. E eu sempre digo que nós estamos começando a alterar muita coisa, porque com a Lei Maria da Penha, as meninas vão aprender que violência contra a mulher é crime, não vão aceitar sofrer violência, e os meninos não vão bater porque sabem que vão ter que responder pelo ato da violência, sim. Então, eu acho que nós estamos, sim, a partir das políticas públicas, do programa, do pacto, da Lei Maria da Penha e das decisões da presidência, eu acho que nós estamos mudando, sim, o comportamento da sociedade brasileira. E agora, no programa Brasil em Pauta, vamos contar com a participação de Cíntia Cruz. Ela fala do Rio de Janeiro, Rádio Nacional do Rio. Bom dia, Cíntia. Muito bom dia, Luciana. E também a secretária Aparecida Gonçalves, bom dia. Secretária, quando a gente fala em violência, na maioria das vezes, a gente reporta violência física, né, mas a psicológica também é tão grave e nociva quanto. Eu falo da física porque ela é aparente, né, a psicológica é mais difícil de detectar. Principalmente os familiares ou amigos não sejam testemunhas, né, de alguma situação, ou a vítima não conte o que aconteceu. Mas, no entanto, a distância das denúncias recebidas, aí pelo TISC denúncia 180, neste levantamento, 54% das físicas e 30% da violência psicológica não é tão grande, né? Aqui a senhora atribuiu este número. Seria uma conscientização maior ou uma tolerância menor à violência de todas as formas? Bom dia, Cíntia. Eu acho assim, na verdade, está começando as mulheres a, de fato, ter uma intolerância com a violência. Assim como a sociedade. Você vai ver também nos próprios dados do 180 que começa a aumentar o número de mulheres que ligam quando a violência acontece pela primeira vez, né? A prática no Estado brasileiro, nos serviços públicos, tem mostrado que as mulheres só vêm ao serviço, só vêm ao Estado depois de 10, 15, 20 anos, 35 anos sofrendo violência, uma violência cotidiana. Então, eu acho que a questão da tolerância à violência contra a mulher é uma coisa que está aumentando. Agora, a questão da violência física, o que, na verdade, eu acho que tem acontecido, acho, não, tenho certeza que tem acontecido, é que tem se investido mais em visibilizar todos os tipos e todas as formas de violência. A Lei Maria da Penha trabalha cinco formas de violência. A violência psicológica, a violência moral, a violência física, a violência sexual e a violência patrimonial. Então, são cinco tipos de crime tipificado pela legislação e as mulheres têm tomado consciência. E digo mais, digo que a imprensa tem tido, as rádios, as televisões, os jornais, têm tido um papel fundamental nesse debate, nessa conscientização, nessa organização. E, efetivamente, o que eu acho que é mais importante para mim, os dados do 180, o que revelam? Primeiro, revelam que as mulheres têm buscado mais informações, as mulheres têm buscado ajuda e as mulheres não têm tolerado mais. E isso faz parte, porque quem liga para o 180 é porque ficou sabendo do 180. Ele não foi induzido, ela liga por livre e espontânea vontade. Então, esses números, na minha avaliação, mostra que, efetivamente, a gente ainda tem muito para caminhar. Mas, na questão do enfrentamento à violência, eu acho que as mulheres e os homens, porque também os dados do 180 mostram que teve mais homens que ligaram no 180, de fato estão começando a ter tolerância zero com relação à violência contra a mulher. Cíntia Cruz, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Alguma outra pergunta? Gostaria, sim, Luciana. Eu observei essa tabela dos estados, cujos municípios mais ligaram para o 180, e houve um aumento expressivo, secretário, por exemplo, no estado do Amapá, com quase 18% e em Pernambuco, com aproximadamente 14% em regiões norte e nordeste, respectivamente. São estados mais pobres, vamos dizer, do que a região sudeste, por exemplo, onde as campanhas atingem mais a população. A senhora citou aí o acesso à informação, seria esse realmente o dado que fez com que mudasse esse panorama nesses estados? Sim, eu acredito que sim. Nós vamos ter sempre uma coisa que é importante na divulgação do 180, é que nossos parceiros, os governos dos estados, os municípios, também fazem campanha do 180, não só o governo federal. Então, eu acho que isso é um elemento e significa que onde tem mais campanha, onde as mulheres sabem mais, elas ligam mais. Agora, fora isso, eu acho que a questão do norte e nordeste estarem ligando, assim como os municípios, onde nós temos o menor número de serviços especializados. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Quer dizer, onde a mulher não tem a quem recorrer, a prefeitura não tem um centro especializado de atendimento, não tem uma delegacia, elas buscam informação e recorrem, então, ao 180, ao serviço nacional. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje com a secretária de Enfrentamento à Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Aparecida Gonçalves, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A participação agora vem de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a Rádio Cultura Rio Grandina, de lá fala Wanda Leite. Bom dia, Wanda. Bom dia, Luciano. Bom dia, secretária Aparecida Gonçalves. Um tema extremamente importante, né, desse enfrentamento à violência contra a mulher. Secretária, pois, no ranking aqui dos estados, cujos municípios mais, que mais ligaram para o 180 em 2013, comparado a 2012, o Rio Grande do Sul não consta. O que a senhora poderia atribuir a isso, já que presenciamos aqui no nosso estado, especialmente na cidade de Rio Grande, a violência contra a mulher é uma constante, que pode ser associada a isso, a questão da pouca divulgação, a questão do pouco desenvolvimento ainda do nosso estado. Por que ainda não estamos usando esse serviço tão importante que é o uso desse instrumento contra a violência contra a mulher? Por que a senhora associa a isso, secretária? O Wanda, na verdade, bom dia, né? Bom dia aos gaúchos e gaúchas, né? Eu acho, eu associo, na verdade, ele não está entre os cinco que nós colocamos, mas, na verdade, ele está entre os primeiros colocados, se você for pensar, porque nós temos, por exemplo, município como a Sagrada Família, né? Nós temos como Missões das Massas, que são do Rio Grande do Sul, que estão entre os dez primeiros colocados. Eu acho que isso é importante começar a dizer. No ranking geral, o Rio Grande do Sul não entra. E aí eu acho que a grande questão do Rio Grande do Sul é por dois motivos. Um, o governo do Rio Grande do Sul tem o telefone Lilás, que é o 0800, e tem divulgado e trabalhado com a questão do 0800 aí no Rio Grande do Sul. O segundo, nós temos, na minha avaliação, o governo do Rio Grande do Sul, ele tem a Secretaria de Segurança Pública, uma das políticas de segurança mais efetivas com relação à questão da violência contra a mulher. É no Rio Grande do Sul que a gente tem o Observatório da Violência. Aí no Rio Grande do Sul, nós temos, começou a patrulha da Lei Maria da Penha. Então, você começa a ter uma série de outras políticas que faz com que as mulheres, então, ao invés de ligar para o 180, busquem o serviço nos estados. E também é um estado que tem aumentado. Enquanto que São Paulo diminui o número de delegacias especializadas, o Rio Grande do Sul tem aumentado e muito o número de delegacias, né? Bom, você pode me perguntar, é suficiente? Não. Mas é importante que, de fato, nós possamos aumentar o número de serviços de atendimento às mulheres. Então, eu coloco esses elementos na avaliação para que a população do Rio Grande do Sul ligue menos para o 180. Vanda Leite, da Rádio Cultura Rio Grandina. Alguma outra pergunta? Não, a questão da violência, essa observação que se faz, o secretário bem coloca, já que, realmente, né, a nossa cidade, por exemplo, não obtém hoje uma delegacia da mulher, mas tem postos, e que as delegadas dão uma atenção muito especial, e que há uma educação muito frequente na questão da violência. Semana passada, ainda, escolas levavam os alunos ao encontro das delegadas para que elas pudessem expor exatamente esse problema, efetivamente, como deve agir em relação à violência. E as delegadas eram muito precisas em colocar isso. Então, secretário, muito obrigada. Creio que o nosso Estado esteja com uma boa política, e as pessoas estão utilizando esse dispositivo para que se protejam mais, e os resultados estão vindo. E, felizmente, o nosso Estado não está nesse ranking, porque tem outros dispositivos que nos protegem. muito obrigada, secretária. Creio também que posições e trabalhos como este têm que ser mais frequentes para que as pessoas se sintam mais amparadas na questão da violência. As mulheres não podem se sentir desamparadas, e sim protegidas em todos os sentidos. Muito obrigada, bom trabalho aí para vocês. Eu que agradeço, Wanda, e queria só reforçar essa questão do trabalho do Rio Grande do Sul. durante anos se trabalhou que os gaúchos não eram tão machistas, não eram tão violentos. O país inteiro é. Não é só o nordestino, a cultura que está enraigada na nossa sociedade está em todo o país de modo igual. Agora, o governo do Estado tem uma proposição muito forte, resolve todos os problemas? Não. Mas o fato de você ter as políticas sendo implementadas no município e no Estado, ajuda. E são esse tipo de atividades, como está sendo feito pelas delegadas, pelos juízes no país inteiro e principalmente no Rio Grande do Sul, é que, de fato, está dando uma outra visibilidade para a questão da violência contra a mulher. E eu queria dizer que, por exemplo, o Rio Grande do Sul foi exemplo, porque a patrulha da Lei Maria da Penha hoje está instituída em vários lugares. Ela está instituída no município de São Paulo, no município de Curitiba. Nós temos vários estados discutindo a implementação da patrulha Maria da Penha. Então, está de parabéns o governo do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Política para as Mulheres do Rio Grande do Sul pelo trabalho. Estamos entrevistando a secretária de Enfrentamento à Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Aparecida Gonçalves, nossa convidada de hoje aqui no programa Brasil em Pauta, que é transmitido pela EBC Serviços. E agora temos a participação da Rádio Guarujá. De lá fala Marcelo Castilho. Alô, Marcelo, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, secretária Aparecida. Com relação a esse tema tão importante que preserva a integridade das mulheres, a Lei Maria da Penha foi um grande avanço para todas as mulheres, uma grande conquista. Mas, secretária, só a Lei Maria da Penha é suficiente ou ela precisa vir reforçada de outras ações, de outras iniciativas ou até mesmo um conjunto de forças por parte do governo federal, estadual ou até mesmo dos municípios. E uma segunda pergunta, eu já queria engatilhar, secretária. Como fazer para que estas iniciativas que preservam a integridade física da mulher possam chegar em locais carentes em vários municípios do Brasil? Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes paulistas e às ouvintes paulistas. Na verdade, Marcelo, de fato, a Lei Maria da Penha é a legislação que efetivamente dá conta das diretrizes de uma política nacional. A política tem que ser implementada e aí ela determina e ela é tida como uma das três melhores leis do mundo pela ONU, não é nem pelo governo brasileiro, pela ONU. E ela diz o que tem que ser feito. Ela diz que tem que ter ações na área de prevenção, na área de atendimento, que tem que ter os serviços. Então, ela cria os juizados especializados, ela define o papel do Ministério Público, ela define o papel da defensoria pública, ela define o papel da educação, da assistência social e da segurança pública. Então, o que é importante? É importante ter serviços especializados em todos os municípios, nos grandes municípios ou municípios de grande porte, é importante que todo esse serviço, que são sete serviços especializados, seja constituído como referência efetiva para as mulheres. Aqueles que não são, por condições, outras, que são os municípios que mais ligaram nos 180, abaixo de 10 mil, abaixo de 20 mil habitantes, é importante que se faça capacitação e preparação para que todos os servidores do município ou se tenha na delegacia um núcleo especializado nos CRAS, nos CREAS, onde tem serviços que são serviços de atendimento geral, então, que se cria o atendimento especializado. Por que, Marcelo? Porque as mulheres que sofrem violência têm vergonha, têm medo, a maioria delas, várias pesquisas mostram que elas não saem da relação de violência não é por uma questão econômica, elas têm medo, efetivamente, porque o agressor ameaça e ela sabe que a ameaça vai se concretizar. Então, é importante que o atendimento seja assegurado num lugar que não seja público, por profissionais que tenham condições de ouvir essa mulher, então, não é um tratamento como o outro. E isso, os municípios têm que se preparar e os servidores também têm que se preparar. Eu acho que essa é a grande saída para o enfrentamento da violência contra a mulher. Alguma outra pergunta, Marcelo Castilho? Não, de minha parte, eu agradeço à secretária Aparecida pelas respostas a esse tema muito importante que visa preservar a integridade física da mulher e também da família, que é muito importante. Nós agradecemos a sua participação e agora contamos com Walter Lima da Rádio Nacional AM Brasília. Alô, Walter, bom dia. Olá, Luciano, bom dia também para você, bom dia, a secretária Aparecida Gonçalves. Aqui eu faço essa pergunta, secretária. O caso da dona de casa linchada lá no Guarujá, no bairro Morrinhos, em São Paulo, por um grupo de pessoas que a confundiram com uma suspeita ou com uma suposta sequestradora de crianças para usá-las em rituais macabros foi comunicado com a emergência da polícia através do 190 e isso no momento em que acontecia. Há relatos, inclusive, que a primeira equipe da polícia foi aparecer no local cerca de uma hora depois. Enquanto isso, o massacre contra essa jovem senhora prosseguia e que resultou no seu óbito horas depois no hospital. A pergunta é possível com a tecnologia disponível priorizar determinadas comunicações de violência contra a mulher com o 180 ou o 190 recebendo imagem da situação momentânea e não somente a voz e assim aumentar a importância da prestação desse serviço, secretário? Walter, eu acredito que sim. Eu acho que nós estamos evoluindo na questão tecnológica para uma série de questões ou até há cinco anos atrás, nós não imaginávamos que teria câmaras públicas nas principais ruas da cidade, nos principais centros das principais cidades. Eu acho que nós estamos evoluindo e com o tempo nós chegaremos na população como um todo porque é uma forma, eu acho que tem sido, as câmaras têm sido uma forma de garantir a investigação, observar quem são os agressores. eu acho que isso é uma coisa importante e fundamental. No caso do Guarujá, eu não acompanhei e não conversei com a Secretaria de Segurança Pública para saber o tempo de chegada da Polícia Militar. Agora, a gente tem visto no país inteiro que geralmente a polícia chega imediatamente no caso de violência contra a mulher. Eu acho que tem sido uma coisa importante. Alguns estados não conseguem fazê-lo por deficiência da Polícia Militar. Também tem uma questão muito válida do preconceito. Geralmente, a polícia diz, os policiais dizem assim, mas vou de novo naquela casa, é o mesmo caso, já sei o que é o endereço, já sei o que é. Isso nós vamos ter que mudar no caso de violência contra a mulher. Por quê? Porque é a mesma casa, ela retornou. A Lei Maria da Penha não diz que ela precisa se separar, diz que ela tem que ser acompanhada, protegida, e o agressor sofrer um processo. Então, assim, essas questões é que nós vamos ter que avançar muito mais e a Senasp tem trabalhado fortemente na questão de uma polícia preventiva, uma polícia que, de fato, conheça a comunidade, conheça a realidade e, portanto, possa ter uma atuação mais rápida e eficaz nos casos, seja ele, como o caso da mulher de Guarujá, seja no caso de violência doméstica ou seja em qualquer outro crime efetivamente. Alguma outra pergunta? Walter Lima. Com certeza, Luciano. Aliás, duas numa só. A primeira, eu pergunto à senhora, qual a formação, eu preparo, acima de tudo, técnico e emocional, das pessoas que atendem o Disque Denúncia e outra. A estrutura que recepciona essas denúncias que chegam através do 180, consegue processar dentro do tempo hábil todas as ocorrências que são comunicadas justamente nesse serviço, secretária? Consegue. O tempo hábil é às 24 horas. Se for urgência e emergência, o que é que nós chamamos de urgência e emergência? Está acontecendo um fato naquele momento. Então, a atuação é naquele momento. Se for a denúncia que já aconteceu, o prazo é 24 horas efetivamente. nesse prazo nós temos conseguido efetivamente acompanhar e atender. Com relação ao preparo, veja bem, Walter, esse é um trabalho que a Secretaria de Política para as Mulheres tem feito. As atendentes, antes de começar a atender, elas passam por 15 dias de treinamento, elas vão se prepararem no tema da violência, ela tem acompanhamento psicológico, ela tem todo o preparo necessário para poder fazer o atendimento. Nós fazemos sempre um teste inicial com várias oficinas, com várias questões psicológicas, para ver se ela tem estrutura para de fato segurar esse atendimento. Então, eu acho que elas são preparadas, aquelas que não aguentam, elas saem, elas pedem para sair, nós sempre temos o que nós chamamos de reforço, porque quando sai uma, nós já temos outra efetivamente para entrar, nós damos uma capacitação continuada, ontem mesmo eu estava a manhã inteira com elas lá na central, hoje à tarde eu volto, amanhã à meia-noite eu estou com a equipe da madrugada, então efetivamente nós temos um acompanhamento permanente e contínuo, porque isso é que faz a diferença na qualidade do atendimento e das informações. Afora isso, nós temos várias pessoas que nos ajudam no processo, são os promotores, juízes, delegadas, delegados, são professoras de universidade, seja a Universidade de São Paulo ou aqui de Brasília, que nos ajudam no acompanhamento e no treinamento dessas mulheres. Este é o programa Brasil em Pauta que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. E a EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado na página da EBC Serviços na internet em www.serviços.ebc.com.br. Temos agora a participação da Rádio Roraima de Boa Vista. De lá fala Dina Vieira. Alô, Dina. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, secretária Aparecida. Secretária, minha pergunta é a seguinte. Em 29 de outubro do ano passado foi assinada aqui em Roraima o termo de adesão ao programa Mulher Viver Sem Violência. Na ocasião ela também esteve aqui. E nessa ocasião também foram entregues uma unidade móvel que era para atender as mulheres do campo e da floresta. eu queria saber qual é que tem sido o resultado dessas unidades móveis tanto na região norte como especificamente aqui em Roraima. Bom dia, Dina. Bom dia ao povo de Roraima que toda vez que eu vou aí me recebe com tanto carinho com tanta afeição. Dina, o resultado das unidades móveis eles têm sido positivos. Nós temos esses estados na região norte a gente tem tido uma atuação mais forte do estado do Amazonas Roraima não tem mandado o relatório para nós mas elas têm dito que as unidades estão atendendo no evento de assinatura de adesão na verdade do estado de Roraima ao programa Mulher Viver Sem Violência Dina nós entregamos duas unidades móveis são duas unidades que são entregues para cada estado para atender as mulheres do campo e da floresta. Então hoje nós já temos uma margem que muitos lugares como o Ceará tem feito movimentos para que a população do campo e da floresta cheguem até o ônibus nós temos o estado de Goiás nós já fizemos mais de mil atendimentos atendimentos dentro da unidade seja com delegacia com psicóloga e afora isso a unidade através do seu ato da sua ida para os locais termina mobilizando a comunidade homens e mulheres que vão debater ver filme então nesse aspecto a gente já mobilizou mais de 6 mil pessoas eu acho que é importante isso num relatório que foi feito por 7 estados não foi feito pelos 27 estados da federação então eu acho que ela tem apresentado um resultado como as entregas foram a maioria no final do ano e no início desse ano a efetividade dela nós vamos analisar a partir de agosto alguma outra pergunta Dina? não obrigado eu queria agradecer aí o espaço que vocês tem dado a gente nós agradecemos a sua participação aqui no programa Brasil em Pauta secretária recentemente houve uma transformação do Ligue 180 em Disque 180 qual a importância dessa transformação não é só uma questão de nomenclatura não não aí é uma questão de atendimento quando nós éramos Ligue quando 180 era Ligue nós fazíamos muito mais só da informação a orientação e os encaminhamentos nós encaminhamos a denúncia as mulheres e a denúncia para os serviços nos estados e nos municípios hoje a mulher faz a denúncia ela já vai diretamente para a Secretaria de Segurança Pública do Estado que imediatamente vai vai convocar ou seja a Polícia Militar ou seja a Delegacia seja que Delegacia for então nós iniciamos a partir da Ligação do 180 inicia-se o processo efetivo de investigação de chamar a mulher de chamar o agressor investigar o processo e a denúncia existe então uma rede de proteção a mulher que começa com essa ferramenta do Disque 180 é nós sempre dizemos que o 180 é a porta de entrada das mulheres é a grande porta de entrada das mulheres nos serviços nós temos uma rede hoje no Brasil que é composta por 1.100 serviços especializados no Brasil inteiro eu sei que é pouco nós temos como uma meta do pacto nacional chegar em 10% dos municípios brasileiros com serviços especializados e aumentar o número de serviços em 30% a Secretaria de Política para as Mulheres tem investido efetivamente na interiorização dos serviços que é fundamental para que as mulheres tenham acesso à justiça a gente chama porque a partir da entrada no serviço público da segurança pública é que ela começa a ter o acesso à justiça então nessa perspectiva que a gente tem trabalhado investido e acreditado que pode fazer a diferença e agora nós vamos contar com a participação de mais companheiros radialistas o Marcilei Dias está lá na rádio 96,1 em Palmas Tocantins bom dia Marcilei bom dia bom dia a todos os ouvintes então eu gostaria de saber aqui da parte do Tocantins com a secretária Aparecida Gonçalves o Tocantins ocupa o 24º lugar no ranking nacional em registro de denúncias de violência contra a mulher através do Disque 180 mas alguns órgãos ligados à proteção aqui no estado apontam que esse número é bem maior do que o registrado aqui no Tocantins que foram de 2.110 atendimentos em 2013 eu gostaria de saber da secretária está havendo alguma dificuldade eles alegam que é uma dificuldade que às vezes o número 180 não funciona como é que está sendo averiguado o funcionamento desse 180 visto da importância dele com relação à segurança da mulher bom dia a toda população bom dia Marcilei eu acho que é um prazer responder essa pergunta a questão na verdade é o seguinte 180 dificilmente ele tem dado problema eu acho que às vezes quando dá e as pessoas nos comunicam ele é resolvido imediatamente nós temos uma equipe técnica nós temos uma empresa especializada para não ter problema em nenhum lugar do país então eu não acredito que seja esse fato a questão do número de ligações nos estados é vou dizer para você a mesma coisa que eu disse para o Rio Grande do Sul no caso do Tocantins é diferente primeiro você tem a questão da população segundo eu acho que o estado do Tocantins tem investido muito pouco em propaganda divulgação campanha do 180 é um estado que efetivamente também tem tido muitas dificuldades a gestora do pacto que a Vera ela tem tido problemas de articulação tem tido problemas numa série de outras coisas e na verdade os dados que se colocam no 180 é a realidade em que vive o próprio estado então assim nós temos feito questões permanentes ligações ontem mesmo nós estamos com dois técnicos que foram para Tocantins para discutir a questão das unidades móveis para discutir adesão para efetivamente a gente mudar esse quadro mas na realidade assim eu acho que pode ser que o estado Tocantins tenha dificuldade de acesso ao 180 eu hoje mesmo saindo daqui já vou pedir para verificar isso mas eu acredito que o fato maior é a falta de informação das mulheres do estado de Tocantins e dos homens porque não são só as mulheres que ligam para poder acessar o serviço alguma outra pergunta Marcelei sim eu gostaria de perguntar a secretária Aparecida Gonçalves com relação às políticas voltadas para a proteção da mulher em todo o Brasil e aqui no Tocantins qual a política em andamento que venha a reforçar mais ainda essa segurança na mulher existem projetos com relação a atender as mulheres ribeirinhas as mulheres das comunidades rurais a população indígena as quilombolas como é que está o andamento desses projetos aqui para o estado do Tocantins então Marcelei os dois técnicos das secretarias que foram para aí que estão aí hoje eles vão estar fazendo a entrega das duas unidades móveis ao estado de Tocantins eles vão estar repassando as informações treinando os profissionais que vão usar o ônibus são ônibus adaptados para atender as mulheres do campo e da floresta as mulheres ribeirinhas se for possível chegar mas os dois ônibus estão chegando em Tocantins e vão ser entregues nós ainda precisamos fazer adesão de Tocantins ao programa Mulher Viver Sem Violência que tem como perspectiva ter a Casa da Mulher Brasileira a ampliação do 180 então tem várias políticas que estão colocadas para ser implementadas e nós precisamos fazer adesão não conseguimos fazer por problema de agenda não foi por falta de vontade política do governo nem da prefeitura a prefeitura foi aquela que nos cedeu o terreno para construir a Casa da Mulher Brasileira então acho que nós estamos azeitando as coisas com relação a questão das mulheres ribeirinhas a Secretaria de Política para as Mulheres fez uma parceria com a Caixa e na região norte começou já no estado do Belém na ilha de Marajó nós temos dentro do barco da Caixa duas vagas para que vá profissionais para atender as Mulheres Vítimas de Violência então isso que para nós é importante estratégico que nós estamos consolidando nós temos ainda que consolidar o do Amazonas e o do São Francisco que são os três que estão aí em andamento e depois nós vamos discutir se nós vamos continuar a parceria com a Caixa ou se nós para atendermos as Mulheres Ribeirinhas vamos financiar ou vamos entregar construir barcos para atender as Mulheres Ribeirinhas efetivamente porque para nós isso é estratégico porque essas mulheres é que não tem acesso ao serviço elas não estão no centro da cidade elas moram longe o transporte é difícil é uma reivindicação da Marcha das Margaridas então nós estamos com uma política em andamento que com certeza está chegando as unidades móveis os ônibus e com certeza chega depois as outras políticas que nós estamos implementando E agora no programa Brasil em Pauta contamos com a participação de Jô Araújo da Rede Recife de Pernambuco Alô Jô bom dia Bom dia Luciano bom dia secretária no ano passado tivemos mais de 500 mil mais de 500 mil registros de chamadas então qual o balanço que daria para se fazer com relação ao ano passado já nesses primeiros meses de 2014 Olha na verdade sim bom dia ao povo de Pernambuco povo que eu amo então na verdade qual é a grande questão a grande questão é que o balanço a gente ainda não fez o balanço porque nós fazemos um balanço semestral de comparações agora o que nós estamos vendo esse ano são duas estratégias de divulgação do 180 a partir das 500 mil ligações do ano passado porque é importante dizer aqui nós tivemos uma queda efetivamente nas ligações do ano passado nós tínhamos 700 mil em 2012 em 2013 tivemos 500 mil ligações então a estratégia é primeiro a ação da secretaria de política para as mulheres durante a copa vai ser efetivamente a divulgação do 180 é importante instrumentalizar informar e dizer para a população brasileira que qualquer tipo de violência que ser invista no país em qualquer lugar é nas sete cidades da copa mas é também no Brasil inteiro porque geralmente eles vêm ver o jogo depois vão para a pescaria vão para a praia então efetivamente todos os tipos de violência ligam no 180 então nós vamos estar lançando a campanha do Ligue do Disque 180 no dia 22 de maio para que nós possamos nos dez dias que antecede a copa a gente está com a divulgação em massa para o Brasil inteiro do Ligue 180 porque isso é que vai efetivamente fazer a diferença isso é que vai dar o comando de como é que de fato a população brasileira está ligando principalmente porque ele deixou de se ligue para a sua Disque ele passa a ter uma outra função um outro papel no caso das denúncias Alguma outra pergunta? Jô Araújo Mais uma pergunta com relação ao ano passado ainda tivemos uma queda no total de ligações com relação a campanha o que você pode fazer então secretário para que os números possam alcançar mais pessoas e o número de ligações aumentar Na verdade nós precisamos primeiro a estratégia é uma campanha de mídia e aí a mídia principalmente de rádio de jornais nem tanto a televisiva e a outra questão estratégica que nós estamos montando é a questão da estratégia de parcerias qual que é a parceria nós estamos discutindo com as instituições que tem contato diário com a população que são a OAB as centrais sindicais CNBB todas essas instituições que podem no cotidiano estar falando estar colocando no seu material estar divulgando então muito mais do que simplesmente uma campanha midiática nós queremos uma campanha que chegue efetivamente onde as pessoas estão que nós possamos falar com as lideranças dos estados dos municípios dos movimentos para que possa divulgar o 180 qual é efetivamente o trabalho do 180 isso é que eu acredito que além porque o grande desafio é aumentar o número de denúncias mas também é fazer com que as pessoas saibam a violência contra a mulher é a mesma coisa da violência você vê uma violência você liga no 190 você vê alguém doente você liga no 192 no caso da violência contra a mulher liga 180 então é simples é prático é isso que nós queremos que a população saiba, conheça e tenha informação E agora no Brasil em pauta vamos a Fortaleza no Ceará da Rádio Verdes Mares fala Alex Mineiro Alô Alex bom dia Bom dia Luciano Feitas Bom dia Secretária Marisa Gonçalves O Ceará foi o segundo estado do país a registrar um menor número de ligações por população feminina na central de atendimento da mulher que existe 180 em 2013 ao todo foram recebidas 10.401 chamadas uma média de 240,2 duas filhações por grupo de 100 mil mulheres uma taxa menor apenas do que observada no estado do Amapá segundo o levantamento da Secretaria de Política para Mulheres do governo federal diariamente são noticiados casos de maus-traços e até assassinatos de mulheres aqui em Fortaleza também no interior do estado né Secretária o baixo número de denúncias não esconde um cenário de violência muito mais amplo do que o apontado pelo estado do governo federal uma vez que essas mulheres ainda tem que ser de denunciar o agressor por conta de constrangimentos e ameaças bom dia bom dia bom dia ao povo do Ceará bom dia Alex eu acho que sim na verdade a grande questão da denúncia primeiro o desconhecimento da informação eu sempre digo desconhecimento porque eu acho que é importante dizer Luciano e Alex que as mulheres quando ligam no 180 elas ligam dizendo perguntando o seguinte se eu sair da minha casa se eu fizer qualquer coisa se eu fizer denúncia eu vou perder a guarda dos meus filhos eu vou perder os bens eu vou perder o que eu tenho né então assim são informações básicas que podem ajudar a mulher a tomar a decisão por isso que eu falo que na maioria das vezes as mulheres não conhecem o serviço né elas de longe sabendo que ligar do 180 ter essas informações ter todas as orientações pode dar ela segurança para denúncia para continuar o processo então isso para mim é o principal desafio que está colocado hoje né então para mim o Ceará também não teve campanha né agora no final do ano que entrou com uma campanha isso mostra o baixo número de ligações e aí não é só o governo do Ceará o governo federal também o ano passado não investiu em uma campanha é como nós vamos investir esse ano né a gente estava discutindo a execução do programa Mulher Viver Sem Violência e esse ano é que a gente vai investir com uma grande ação não só para a Copa mas para o Brasil porque isso vai ser um legado que o Brasil vai ter depois da Copa então acho que essa é uma questão a segunda Alex que é o que você pergunta é não é só em relação ao Ligue 180 né tem aumentado depois da lei Maria da Penha cerca de 35 40% o número de denúncias em todos os serviços especializados isso ainda não é na verdade o grande raio X da violência contra a mulher no país porque as mulheres de fato não denunciam por medo elas sabem que se elas denunciarem elas sabem se elas tentarem sair da situação de violência a ameaça vai se concretizar e a ameaça é importante se você for ver nos dados do 180 a violência ela é cotidiana ela é todos os dias e mais de 50% dos casos das mulheres que fazem denúncia então isso eleva um sentimento de estresse de autoestima tão baixa né que faz com que a mulher de fato não tenha primeiro coragem e aí não é só coragem é coragem por medo é coragem por falta de autonomia é coragem por uma série de outras questões e principalmente é por insegurança né eu acho que então os números são baixos mesmo tendo 500 mil ligações no 180 eu ainda acho que não nós não demos conta de chegar em todas as mulheres brasileiras e agora a gente pergunta Alex Mineiro mais uma pergunta para a secretária secretária na sua opinião uma grande violência contra a mulher nordestina de modo especial aqui no Ceará a senhora acredita que está ligada a uma questão cultural machista acho que não é só no Ceará nem só no Nordeste não acho que é no Brasil inteiro de formas diferenciadas uma das perguntas que sempre me fazem nas palestras é qual é o estado que é mais violento no país não existe estado mais violento você vai ter um estado que tem a questão principalmente do estupro como uma grande na linha de frente o outro é a violência física o outro é o assassinato então nós temos uma cultura que é uma cultura construída no Brasil e não é só no Brasil é no mundo que é de fato a questão das relações de poder e nas relações de poder ainda está definido que os homens é que tem o poder é dentro de casa e o poder sobre o corpo da mulher a pesquisa do IPEA mostrou isso as pesquisas tem mostrado efetivamente essas questões e é aquilo que a gente diz com isso na medida em que a sociedade se cala ela autoriza esse tipo de violência secretária os relatos de violência apontam que os autores das agressões são em 81% dos casos pessoas que tiveram ou que tem ainda vínculo com as vítimas no caso cônjuges ex-maridos ex-namorados o que a Secretaria de Políticas para as Mulheres pode fazer para ajudar nesses casos porque existe a questão da dependência econômica existe a questão como a senhora colocou do próprio receio desta violência cotidiana o que pode ser feito na verdade eu acho que são são várias coisas que a Secretaria inclusive já está fazendo né Luciano nós estamos desde 2003 quando a Secretaria de Política para as Mulheres foi criada instituída pelo governo Lula nós estamos estabelecendo a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher em 2005 nós criamos a Central de Atendimento às Mulheres em 2006 nós tivemos a Lei Maria da Penha foi sancionada a Lei Maria da Penha 2007 nós tivemos o pacto e o pacto cria uma gestão e a responsabilidade federativa das instituições da União do Estado do Município do Sistema de Justiça como Tribunal de Justiça Ministério Público e Defensoria estabelece diretrizes estabelece metas para serem cumpridas efetivamente em 2013 nós temos o programa Mulher Viver Sem Violência a Presidenta lança em março de 2013 o programa que é instituído pela questão da Casa da Mulher Brasileira onde nós vamos colocar no mesmo espaço físico todos os serviços especializados para que a mulher não possa ficar um dia fazendo a denúncia na delegacia no outro vai no juizado no outro no Ministério Público ela chega e lá ela vai ter todos os atendimentos pode levar os filhos porque vai ter brinquedoteca então na verdade para favorecer a denúncia da mulher então acho que assim criar serviços investir recursos e orçamento nessa questão do enfrentamento à violência e tem uma outra coisa que eu acho que é importante dizer e que nós estamos trabalhando nós estamos mudando a legislação alterando a legislação naquilo que favorece efetivamente a questão do atendimento e por fim trabalhando na questão da prevenção nós estamos hoje com uma campanha quem ama abraça nas escolas com artistas com diversas pessoas para que efetivamente nós possamos mudar a cultura nesse país Secretária de Enfrentamento à Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres Aparecida Gonçalves muito obrigado por sua presença aqui no programa Brasil em Pauta eu que agradeço Luciano efetivamente a participação desse programa a participação de várias pessoas dos estados é importante e estamos à disposição para ajudar e para vir mais vezes falar dos 180 porque para nós é fundamental no enfrentamento à violência contra a mulher muito obrigado até a próxima estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Brasil em Pauta que tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços eu sou Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade até lá e vamos 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 lá